Para monetizar com o meu nome Eu fiz a mesma coisa, a diferença que teu vídeo é ruim Eu sei que você não... Digo, calma, digo, e nem monetizou porque usou uma música em copyright Isso que foi foda, mano Para monetizar com o meu nome Eu fiz a mesma coisa, a diferença que teu vídeo é ruim Eu sei que você não tem afinidade comigo já tem um bom tempo Até porque eu já fui atrás de você anteriormente Isso é machista? Para monetizar com o meu nome Eu fiz a mesma coisa, a diferença que teu vídeo é ruim Eu sei... Nossa, a diferença que eu tenho vídeo é ruim Isso, digo, janta mesmo, digo Esse vídeo aqui eu vou fazer sem pressa Para mostrar detalhe por detalhe Mas ele não mostrou detalhe foi nenhum Você fez sem pressa mesmo, hein Está todo mundo até hoje esperando os detalhes que tu prometeu Porque se depender desse vídeo daí, tu não tem nada Trechos, assim, utilizando os pontos mencionados Senão o vídeo ia ficar gigante O vídeo ia ficar gigante, gente Disse o cara que produziu um vídeo de 45 minutos Para monetizar com o meu nome Caramba Monetizar em cima de nome de outras pessoas Em cima de outras pessoas é um negócio muito, canalha Boa noite, guys Como é que vocês estão? Ontem eu fiz um vídeo aqui Comentando um pouquinho sobre o vídeo do Digo, né O PutzHaluca2 Só que hoje eu quero ver os melhores memes com vocês Comentar um pouquinho da repercussão que teve E o que a galera está comentando e zoando muito, beleza? Bora dar uma olhada nos memes que a galera está fazendo Que a comunidade já fez e que eu não mostrei aqui Que eu acho que vai ser bem legal Vai ser bem interessante Tem um tweet aqui onde o cara mostrou um comentário do Ei Nerd Onde ele comenta o seguinte Deixa eu dar uma olhada Uma dica Digo, evite o terceiro vídeo Com dois vídeos você pode levar dois strikes do Haluca por direitos autorais E no máximo vai ficar uma semana sem postar Com três vídeos o Haluca pode tirar o seu canal do ar Fora isso, ótimo vídeo A preocupação do Ei Nerd é válida, ela é fofa Porém isso meio que não funciona, tá ligado? O vídeo do Digo está completamente dentro do Fair Use Mesmo que o Haluca tente, ele não vai conseguir derrubar os vídeos Sequer vai passar pelo próprio filtro do YouTube Porque o YouTube melhorou muito nos últimos anos Com relação a esses tipos de abuso De strike especificamente Porque quando o vídeo está dentro da Fair Use Você apela e se um ser humano avaliar Ele vê que não é um re-upload de um vídeo já existente dentro do YouTube Entendeu? É um comentário, é uma modificação Isso é uma lei que existe Nos Estados Unidos não é tão fácil assim derrubar um canal no YouTube Tá ligado? Principalmente um canal grande Com selo de verificado e etc, etc Não é tão simples assim, tá ligado? Então não O vídeo, o Digo poderia fazer outros vídeos Que estaria de boa Não é tão simples assim Derrubar um canal do dia pra noite, tá ligado? É mais fácil o Digo levar algum strike Por causa de diretrizes da comunidade Do próprio YouTube Do que propriamente algo relacionado a direitos autorais Em relação a esse tipo, tá ligado? Porque as diretrizes do YouTube Elas têm muito entrelinhas Qualquer coisinha pode se encaixar aqui e ali É bizarro As guidelines do YouTube, ela é bem bizarrinha Mas a preocupação é válida E é bom pra tirar dúvida de muita gente também Porque muita gente ficou preocupada Teve bastante like no comentário dele e etc E a talapada seca, kkkk Deixa eu ver aqui o Golarte reagindo O poderoso O onipotente Deus Digo Pra quem não conhece Diga um garoto mimado de 20 anos Que provavelmente cresceu na casa da avó E tu ainda mora com a mãe Então, quem é você pra falar Digo, por favor, cara Ele já tá no chão, Digo Para, para, Digo É só uma pessoa É do mínimo curioso, né? E outra O que tem que morar com a avó, cara? Eu amo a minha avó, cara Eu moraria com ela pro resto da minha vida Ah, muito sólidos seus argumentos aqui Realmente muito foda Argumentos completamente embasados Porém, eu acho que você mora na casa da avó Logo, seus argumentos são inválidos Muito bom, cara Na moral Manda foto do cacete Eu confesso que esse meme aqui me pegou um pouco, cara Não é preciso de muito pra me fazer rir, cara Tem um do Lapada Seca também Que esse meme já tá saturando Mas ele é muito engraçado, cara Eu não consigo Eu não sei nem de onde que surgiu isso Mas eu só sei que é engraçado Digo no final do Putz, Haluka 2 E te digo mais O cinema inteiro Todos ficamos com essa reação Ao final do vídeo do Digo Podem falar Eu chorei, eu fiquei em prantos Eu fiquei me tremendo Fiquei tudo arrepiado Foi devastador Foi invadir nossas almas por completo Digo e Haluka nesse exato momento Olha, o Digo pode até ser Mas o Haluka parece que aquele primeiro vídeo lá Deu direitos autorais com música, né? Então não sei se tá nadando tanto assim não Mas enfim O Twitch pegou meio milhão de visualizações Resumo do Putz, Haluka 2 do Digo Eu não vi uma surra tão grande Desde o 4x1 do Fluminense No Flamengo Na final do Campeonato Carioca 15 mil likes Olha, não precisava me lembrar Desse trágico dia Beleza? Seria uma pena se a gente eliminasse o Fluminense Da Copa do Brasil Na verdade seria ótimo Tamo quase, inclusive A surra foi tão grande Mas tão grande Que se fosse o Shinji no lugar do Haluka O Shinji ia de Misato Cara, faz tanto tempo que eu vi Evangelion Que eu não peguei essa referência Droga Putz, Haluka 2? Se você tá animado pra isso Te recomendo isso Ha, 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 ha Uau Meme de carteira de trabalho Uau Muito engraçado, cara Seria uma pena que o cara que tá fazendo o vídeo Já tenha a sua própria mansão Com dinheiro Do próprio YouTube Mais engraçado que esses memes de carteira de trabalho É quem posta esses memes de carteira de trabalho Criando conteúdo pra internet Sim, eu já vi youtuber Colocando meme de carteira de trabalho Sim, cara Por incrível que pareça O cara trabalha com o YouTube E posta meme de carteira de trabalho Mandando os outros caçar trabalho Que maravilhoso Que impressionante Esse dia foi louco Esse dia foi louco Ei, você aí que fica acompanhando tretinha de internet Tá aqui, ó A carteira de trabalho pra você Beleza, cara Porque claramente uma coisa anula a outra, né Não é como se todo mundo estivesse vendo essa treta do Haluka Até na faculdade, né Tudo bem Tudo bem Mano, esse cara postou o print da home do YouTube dele Olha isso aqui Socorro Socorro Cara, se fosse eu Eu já teria feito uma limpa há muito tempo Sério Eu não tancaria isso aqui não, cara Na boa Tem a clássica, né A clássica do O ônibus parou porque o cobrador tá do lado do Haluka E o motorista do lado do Diego Cara, pior que essa treta tomou uma proporção Tão gigantesca Que eu não duvido nada Que algum motorista de ônibus Comentou com isso Com algum outro colega dele Em algum lugar do Brasil Eu tenho certeza Tive alguns vídeos também Que eu deixei passar Que eu não cheguei a comentar na época Mas teve um cara Que fez o Putz Haluka Abertura em Anime E guys Tá muito bonito Sério Eu não sei em quanto tempo Esse moleque levou pra fazer isso Mas ficou muito foda Ficou a abertura do Death Note Ele fez uma abertura meio que do Death Note ali Tá ligado? Chamado Putz Haluka Cara, ficou muito bem feito, mano Ficou muito bonito Tá com mais de 130 mil visualizações Cara, o moleque mandou muito, cara O moleque mandou muito fazer animação É um bagulho bem difícil E ficou muito foda, cara Ficou muito foda Inclusive a thumb desse vídeo É um print desse vídeo dele aqui Vou ver se eu deixo o link aí na descrição Se eu lembrar Mas qualquer coisa vocês procurem aí, cara Putz Haluka Abertura em Anime Cara, ficou muito foda Ele desenhou quase todos os personagens Envolvidos na treta O Jean ali também O Stott Ficou muito foda Ficou muito foda E ele também tinha animado O próprio vídeo do Haluka Onde ele Aquele primeiro teaser do Haluka, né Onde ele fala Acho que é Haluka ou Haluka O nome do vídeo, né Onde ele anima também aquele trecho Ficou bem engraçado Ficou bem engraçado E o moleque tem futuro, cara Esse moleque tem futuro Na boa Se inscrevam no canal desse moleque, cara E, obviamente, né Eu não poderia me esquecer Do Putz Smash Digo Dark TK Sim Fizeram um rap pro Digo, cara Fizeram um rap de anime Barra vida real com o Digo Ficou bom, cara Pior que ficou bom O moleque manda muito bem Tá com quase um milhão de visualizações Postado tem o quê? Tem uns cinco dias Menos de uma semana Com quase um milhão de visualizações Ficou muito bem feito, cara Ficou um somzinho bem maneiro Bem maneiro Alguns podem achar cringe, né Mas tudo bem Faz parte Mas a qualidade técnica do som Tá muito foda, cara Na moral Parabéns Parabéns, TK Raps Você mandou muito, cara Puta merda E teve também O clipe muito famoso, né Do Gian L aparecendo na live Do Luan Gameplay Mandando donate E o Luan colocando uma skin Bem especial No Tekken E gerou isso aqui Valeu, Gian L Olha o bravo aí É ele mesmo? Deixa eu ver se é ele É ele mesmo Nem fui Ô, Gian, manda 100 reais Meu Deus, seu merda Tá com o cu cheio Gian, vou botar uma skin boa Aqui pra tu, Gian Valeu, meu nobre Manda 51, Gian Valeu, meu nobre Olha o bravo aí Valeu, meu lindo Toma um monte de zinjinha Pra ficar tranquilo Valeu, meu nobre Mano, eu vou ficando por aqui Se tu curtiu o estilo do vídeo Se inscreve no canal Clica nesse botão de se inscrever aí Que tu vai me ajudar demais Tu não tem noção Beleza? Eu vou ficando por aqui, cara E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau